Ninguém merece desprezo Meio amor, meio beijo Ninguém merece isso Viver fingindo libido Eu errei fome, mas me errei sozinha Cê não é só que eu não sou coitadinha Nossa conta, a gente vai raca no meio Cê vacilou e eu só continuei Ei, se eu olhei pra alguém na rua Contra a mão me deixando no ar Se eu não me soltar, se eu não me soltar, se eu não me soltar, se eu não me soltar Se eu não me soltar, se eu não me soltar, se eu não me soltar Se eu não me soltar, se eu não me soltar, se eu não me sozinha Se eu não me soltar, se eu não me soltar, se eu não me soltar Tipo o parece que eu não te soltar, se eu não me soltar, se eu não te soltar Eu tô vomito em zehn mil dólares,kempora grupo entre asē出as Eu quero mandar tira,센ita daீ, daChez da Shakelake iFlox Errei, eu errei feio, mas errei sozinha Cê não é santa, eu não sou coitadinha Nessa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou, eu só continuei Se eu olhei pra alguém e a rua Toda mão me deixou danua Cinquenta por cento é culpa minha Cinquenta por cento é culpa minha Cinquenta por cento é culpa sua Se eu olhei pra alguém e a rua Toda mão me deixou danua Cinquenta por cento é culpa minha Cinquenta por cento é culpa sua Um ano amado quando vê uma cerca pular É o LB, eu estou no toque do som Eu estou no toque do som DJ, eu estou no toque do som Obrigado.